Olá meus amores sejam todos muito bem-vindos está no ar mais um Rodrigo Show e o programa de hoje a segunda parte a segunda parte da nossa emoção da minha da sua aliás eu tava vendo os comentários no vídeo da segunda-feira e as pessoas falando aí eu me emocionei junto com você eu fiquei emocionado junto com você muito obrigado pelo carinho de todo mundo gente olha hoje é 16 de fevereiro hoje se comemora o dia do repórter que legal você tem um repórter que você gosta bom eu amava a glória maria por exemplo pra mim era uma das repórteres mais completas né agora tem um cara que eu sou muito fã eu me inspiro muito nele eu admiro muito muito e eu sou apaixonado assim no bom sentido por ele que é o otávio mesquita gente então hoje no dia do repórter eu acho que pra mim não existe ninguém melhor que otávio mesquita para fazer reportagens assim sabe ele faz o tipo de reportagem que eu gosto de fazer ele faz ele vai assim no saudosismo ele vai sabe otávio aliás encontrei o otávio mesquita numa vez eu fiquei tão chocado eu tava no camarim do sbt um dia que eu fui gravar lá o aquele tour pelo sbt e ele entrou ele olhou pra mim tá linda hein eu disse gente o otávio mesquita eu fiquei tão sem reação quando consegui nem pedir uma foto pra ele mas eu adoro otávio mesquita inclusive falando dele ele também fez a exposição do chaves em breve vai estar no programa dele também mas otávio eu exibi primeiro desculpa aí tá a eu adoro ele gente então é isso olha hoje é a segunda parte da nossa matéria eu espero que gostaram do que hoje é alegrinho né uma coisa bem criança bem bem tá marcando aqui que às vezes marca as pessoas ficam daí fecham só ali faz um faz um vídeo só aqui fica marcando fazer o que né gente eu tenho enfim estão ansiosos para o programa de hoje eu também então roda a nossa vinheta porque o rodrigo show tá no ar próxima estação Black Station Vila Madalena Black Station Vila Madalena Black Station Vila Madalena Transcrição e Legendas Pedro Negri É isso aí, vamos ao que interessa Bom, eu comecei o programa falando de O Otávio faz umas coisas bem saudosistas E falando em saudosismo Todo mundo sabe o amor O carinho que eu tenho pela Joelma O nosso primeiro encontro Olha só que interessante Essa semana no dia 14 Hoje é dia 16 Antes de ontem Fez 14 anos Cadê a foto? Olha lá Nossa, a juventude gritava Nessa época, gente, há 14 anos atrás Eu era um menino ainda assim Com aparência, um aspecto jovem Joelma também Melhorou muito com o tempo O tempo fez muito bem pra nós dois Na verdade Então eu queria relembrar com vocês esse momento Porque Todas as vezes que eu encontrei com ela Foi muito mágico, foi muito bom Porque ela é muito carinhosa Ela sempre me recebeu com muito carinho Mas esse dia especial Que foi a primeira vez que eu vi ela É uma coisa que eu nunca mais na minha vida Vou esquecer A emoção que eu senti 14 anos atrás No dia 14 de fevereiro De 2010 Meu Deus Meu Deus, meu Deus Como o tempo tá passando rápido Tá passando muito rápido Agora sim Falando em Nunca mais vou esquecer a emoção Roda aí a segunda parte da matéria Que vocês vão ver Agora que a emoção começa E é outra emoção Que eu nunca mais vou esquecer O dia dessa exposição Olha lá Gente Eu tô rindo Acho que é de nervoso Porque eu tô literalmente Dentro do restaurante Da Dona Florinda E aqui Um figurino original Olha aqui, ó Figurino completo Da personagem Dona Florinda Utilizado por Florinda Messa Que é, né A Dona Florinda Que foi casada com Roberto Bolanhos Viúva do Roberto E é o figurino da Dona Florinda Gente, original Agora vamos pra cá Que olha As mesas É tudo muito igualzinho Vocês não têm ideia O balcão Olha isso Olha isso O balcão Aquele balcão Que o Chaves passava por aqui Lembra? Toda hora Passava por baixo Dessa porta Dessa tampa Que abre e fecha E lá dentro seria No caso A cozinha da Dona Florinda E agora um detalhe Lembra que o banheiro Era unissex Até circulou Essa fake news No Brasil Recentemente Que é ter banheiro Unissex Nas escolas E tal Achei engraçadíssimo Que me lembrou O restaurante Da Dona Florinda A Dona Florinda Já fazia isso Lá nos anos 70 e 80 Olha aqui Cavaleiros E damas E damas Era um banheiro só Gente, olha aqui Os refrescos De groselha De tamarindo Lembra? Eu estou realmente Emocionado Esse foi um ambiente Que me emocionou bastante Porque é tudo Muito igual O piso As paredes O balcão A riqueza De detalhes É uma coisa Realmente impressionante Vamos continuar? Vem Minha mamãe Quer que você lave O meu cabelinho E passe champuzinho Sim Lembra da barbearia Icônica Barbearia Do Seu Madruga E é icônico Esses episódios Também, né gente? Olha que lindo E aqui Vem cá Deixa eu mostrar pra vocês Vocês podem interagir Com o telão Dona Florinda Seu Madruga Kiko Você não vai com a minha coro Isso, isso, isso Isso, isso Isso Que lindo, né gente? Não é maravilhoso? É muito legal Essa barbearia Do Seu Madruga Deixa eu mostrar Uma coisa maravilhosa Uma preciosidade Que tem aqui A calça Original Do Seu Madruga Do Ramon Valdez Ele era magrinho Olha isso, gente Uma calça minúscula Uma calça da marca Leves Uma marca de jeans Muito boa, inclusive Olha só A calça do personagem Seu Madruga É utilizada por Ramon Valdez Entre 1970 A 1980 Gente Olha isso Não é incrível Saber que Estava lá Era de lá Não estou sabendo lidar Não estou sabendo lidar com isso Vem E sabe onde estamos? Na Rua da Vila Sim Lembra Que tem vários episódios Que tem vários episódios Que se passam Aqui nessa rua Como por exemplo Os churros Da Dona Florinda Que o Seu Madruga vendia Lembra que o Chaves Também vendia jornal Por aqui? Pois é, gente E olha só Que interessante Porque a réplica É tão perfeita É tão boa Que você se sente Lá dentro Do Da Vila Realmente Do Seriado Chaves E aqui temos Olha só Pessoal tirando foto Os churros Da Dona Florinda Gente Olha isso Os churros Parecem reais Parecem verdadeiros Aqui o O guardapó E o chapéu Que o Seu Madruga usava Que inclusive Olha a voz dele Inclusive ele odiava Ter que usar isso Que a Dona Florinda Inventou pra ele E aqui temos A barraquinha De Refrescos Mas essa era do Kiko Que a do Chaves Era mais amadora Então aqui temos Refrescos De tamarindo De Vários sabores Inclusive quando eles falavam Gente Desses refrescos Eu ficava morrendo De vontade de beber Você também? Essa é a tenda do Chaves O refresco do Chaves Olha isso gente Olha que maravilha E aí ele servia com a concha Lembra? Era incrível Incrível Como isso tudo aqui parece Muito real Muito da época Eu tô me sentindo Dentro do seriado É uma sensação Esquisita E ao mesmo tempo Gostosa Chegou o grande momento Passando dessa cortininha aqui A gente vai entrar Dentro do pátio da vila E eu não sei Se vou conseguir controlar As minhas emoções Vem comigo Gente Eu não sei o que falar É uma coisa Que não dá Não dá pra explicar Eu tô realmente Emocionado aqui E com a voz Um pouco embargada Porque É muito igual E passa um filme Na cabeça da gente Parece que a gente Tá realmente Dentro do seriado E é um momento Que eu tô emocionado Muito propício Pra fazer Isso aqui Ó Eu tô Eu tô em choque Gente Gente Eu tô aqui na porta Da casa da dona Florinda Eu não sou professor Girafales Então ela não vai me convidar Pra Uma xícada de café Agora Aqui mora Número 71 Mora a bruxa do 71 Vou falar com ela Que eu quero que ela faça Uma bruxaria Para os meus haters Agora Gente Olha o tanque Da vila Vocês tem ideia Vocês tem noção? A escadinha Porque eu estive Em 2016 Na exposição do Silvio Santos E tinha uma réplica Da vila Mas não era Com essa riqueza De detalhes E aqui Gente Olha isso O barril do Chaves O barril do Chaves Gente Eu tô muito emocionado Real E aqui No número 72 A casa do seu Madruga E da Chiquinha Então a gente vai entrar Mas antes Eu quero dar mais uma circulada Por aqui Tirar umas fotos Porque eu sou filho de Deus Eu quero guardar pra sempre Esse registro Na minha memória No meu coração E no meu celular Bora E eu entrei na casa Do seu Madruga E da Chiquinha Gente Aqui temos uma foto Da Chiquinha Da Tilindrina Como ela é chamada No México Maria Antonieta A Chiquinha A Chiquinha A mesa Gente É tudo muito igual A televisão Lembra aquela TV dele Que tá sempre pifando Ele não pode ver o jogo dele O concurso de Miss Aí ele vai pra onde? Pra casa da dona Florinda Assistir Aqui temos o sofazinho Olha isso Gente Gente E a gente senta aqui Não é o sofá da Hebe É o sofá do seu Madruga A gente bate um papo com ele Como é que tá aí no céu Hein Seu Madruga Gente É muito igual Eu tô Eu acho que eu vou deixar Pra chorar depois Porque Não Olha essa vista daqui Filma lá O pátio lá fora Gente É igual Eu tô dentro do negócio Vocês não estão entendendo Aqui ó A foto clássica Do seu Madruga na parede Gente É um momento Que eu vou guardar Pra sempre Na minha memória E no meu coração Tenho certeza disso Vem É você Satanás Gente Estamos aqui Na casa da bruxa Do 71 Só que Essa casa É uma casa da imaginação Do Kiko Do Chaves Da Chiquinha Eles imaginam Que a casa da dona Clotilde A bruxa do 71 É assim E aqui Temos um vestido Original Da Angeline Fernandes Que é A bruxa do 71 O vestido original Dela gente E ali temos O Madruguinha O caldeirão Da dona Clotilde Aqui temos Olha o gato O Madruguinha Gente Eu estou com medo Daqui Eu quero ir embora Vamos 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 pra casa Da dona Florinda Vem Olha isso E é realmente igual Olha isso É igualzinho Até o que? O cheiro O Rafael disse Que o cheiro É o da casa Olha Hector Bonilha Passando na televisão Gente E aqui as xícaras de café Tudo isso na casa Da dona Florinda Gente Ela que não se mistura Com gentalha Vamos E agora vocês não sabem Onde é que eu estou indo No outro pátio da vila Gente Onde tem aquele Chafariz Onde tem Gente É muito igual Eu acho que eu já repeti Essa frase Quantas vezes durante Essa matéria É muito igual É muito igual É de uma emoção Que eu não consigo explicar Pra vocês Vira pra cá Aqui Ai é uma Eu falei chafariz Não é o que? A fonte Gente Olha isso É muito igual Eu lembro do Kiko Deitado aqui Colando o álbum De figurinha deles E o Chaves vem Pisa no álbum E rasga todo o álbum dele Gente E agora O mais inacreditável De tudo Tá aqui A bermuda Original Do Chaves Não tenho palavra Pra isso Aqui tem algumas Dedicatórias Algumas coisas A cinturinha Fina Olha isso Gente Calça Do personagem Chaves Utilizada por Roberto Gomes Bolanhos Essa versão Entre 1974 Quer dizer Os episódios mais icônicos Com essa bermuda aqui Gente Tô passado Olha isso Dá pra acreditar? Não dá Eu vou tentar entender depois E aqui o figurino original Mas me falaram Que tá um pouco misturado Que é a camiseta De uma temporada Com a bermuda De outra temporada O chapéuzinho É uma coisa Muito engraçada A gente Parece que eu tô do lado Do Chaves A minha voz não tá saindo A minha voz fica horrível Quando eu emociono Parece que a gente Tá do lado dele É uma coisa Inacreditável Tá aqui Figurino Do personagem Chaves Utilizado por Roberto Gomes Bolanhos Meu Deus É uma coisa Incrivelmente impressionante Eu tô sem voz Não consigo falar Não dá Não dá pra falar Vamos terminar Vem Gente olha Aqui retrata Que é um dos meus episódios Icônicos e favoritos Quando eles vão todos A Acapulco E esse foi o último episódio Com todo o elenco Foi o último Depois saiu O Dom Ramon Saiu o Kiko Enfim Esse foi o último episódio Deles todos juntos E é uma coisa engraçada Porque parece muito Com aquele resort Onde eles foram Em Acapulco E são três cenários Retratando Esse Que é um dos episódios Mais icônicos Olha lá Olha a fogueira Gente Olha que lindo Não sei o que falar Essa música Boa noite Vizinhança Me dá uma emoção Olha gente Icônico E é E é com essa voz Emocionada Embargada Cheia de emoção Sem saber o que dizer Que eu encerro aqui Essa matéria E você Que é assim como eu É apaixonado Por televisão Que é tarado Pela história da televisão Como eu Vale a pena Vir nessa exposição Que além de muita nostalgia Entrega pra gente Um saudosismo E um conhecimento Da história desse gênio Que foi E sempre será O nosso eterno Roberto Gomes Bolanhos Os Chaves Os Chespirito Agora eu volto com vocês Lá do cenário Beijo Beijo A gente A gente Que coisa linda Que coisa linda É como eu falei, eu nunca mais vou esquecer desse dia, dessa emoção Quero agradecer o Rafa da Alcorce, meu amigo O Rafa, ele se mostrou muito mais do que o meu amigo Começou sendo só meu cabeleireiro Hoje ele é meu guru, meu confidente É como se fosse assim, sabe? E ele que faz essas imagens, ele que grava as vinhetas pra vocês, enfim O Rafa faz parte de várias emoções na minha vida, né Rafa? Um beijo, obrigado sempre, viu? Obrigado Ai gente, o programa tá acabando, olha Mas amanhã, hoje e amanhã eu volto Não, na segunda-feira eu volto, né? Porque vai ter My Closet em detalhes pra vocês Mas calma, é um My Closet que vai interessar muito vocês Sobre a vinheta, sim! Vamos mostrar os looks da vinheta, os seis looks Os acessórios em detalhes, como vocês adoram Ai, o barulho dos acessórios dele na mesa É um ASMR, que não sei o que, não sei o que Então vai ter pra vocês O My Closet em detalhes, mostrando os looks Os acessórios e cenas inéditas Da nossa vinheta 2024 Vocês gostaram da vinheta? Me contem Eu vi várias pessoas, me mandaram um print Criando várias teorias sobre a minha vinheta Porque, não sei o que, tinha coisas subliminares Ai gente, eu adoro vocês Eu adoro, eu adoro essas histórias que vocês inventam Mas olha, falando sério agora Vai ter muita coisa legal na segunda-feira No My Closet em detalhes Mostrando pra vocês os looks da vinheta Os acessórios e tudo que aconteceu Vai querer perder? Mas eu duvido E a mensagem que eu quero deixar pra vocês hoje é o seguinte Olha, se você escolheu evoluir Se prepara, porque muita gente vai se afastar de você Ou porque você vai ter que ir pra um lugar Pra onde elas não podem ir Ou porque elas simplesmente vão ficar com tanta inveja Com tanto despeito de você Que elas não vão conseguir suportar Se aproximar mais de você E a vida é assim Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Bom fim de semana Boa balada Se cuida Se transar Usa camisinha Se beber, não dirija, tá? E se beber, me convida Beijo Fui Tchau Próxima estação Black Station Vila Magdalena 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 Vila Magdalena